Liberado o campeonato do Jamiel aqui do servidor chinês e sim, a Aloni teve uma boa adesão e também a nossa Artemis CR e também o retorno do Sukiô. Vou mostrar pra vocês a variação da build mais utilizada do Aloni, já que eles usaram apenas uma. Então a gente vai verificar aqui as variações. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxangseo Equino e Nebran, que esse é o segundo vídeo de hoje. Anteriormente eu comentei um pouquinho como o meta de agosto será frio, marzo e de setembro. Teremos aí boas novidades com a adesão do Aloni e o CR da Artemis, que sei lá, quase ninguém deve ter. Mas enfim, vamos conferir aqui as builds utilizadas, tá certo? Vários WO pra variar, mas a gente já pega aqui a primeira play. Hoje de manhã eu tava até falando sobre o Doku Divino e tal, que eu não gostei do CR dele, mas... E falando mal da build singramento, mas eles estão utilizando aqui. Talvez amanhã eu traga, na atualização de amanhã, a build do Doku de singramento que eles utilizaram aqui. Eu nem procurei replay aqui, que eu só foquei as do Aloni até o momento pra gravar esse vídeo. Então essa aqui é a primeira build do Aloni. Então ele tá aqui, 1.080 livros, totalmente speed, com fada do pântano. Porque o Aloni, ele não causa dano dele mesmo, ele causa dano conforme o PV do inimigo. Então é diferente, né? Você colocar dano nele ou não com o dano dele, é muito pifio, tá galera? E é isso, essa aqui é a primeira build. Temos a Artemis aqui também. Mudaram para Elfo de Sangue, né? O CR dela, porque ela consegue aplicar em até 3 alvos. E essa aqui tá uma copy muito, muito forte. E vocês podem ver que eles colocaram o Sukiyo aqui também. E o Shura, né? A gente tava com aquela substituição de, ah, é Thanatos, ah, é o Afrodite Divino, né? Na build de tapinha, principalmente com a Sasha, né? Porque se acertar o Afrodite, ele ativa a passiva dele de tacar as rosas éstras. E essa aqui é a nova build de tapinha, galera. Essa é a nova. Então, por que que eles estão utilizando aqui? Porque como o Aloni tem aquela probabilidade de 20% de chance de ativar a sua cruz e estourar 3 vezes 20%, vai causando dano no inimigo e executando ele, caso ele esteja com PV baixo. E sim, vou mostrar uma execução aqui pra vocês. Artemis acertando 3 alvos. Ativa, fica muito fácil. Segue Sapuri, né? Ele só vai ativar uma vez aí na roda da uma, mas pra potencializar o dano. O Sukiyo, ele consegue atacar o mesmo alvo e tentar acertar o mesmo alvo, né? Ele acerta 3 vezes aí pra cada ataque. Então, até 6 ataques com Artemis. Então, ele pode tentar 6 vezes ou 20% além da assistência da Artemis. E o Shura também, ele dá o ataque em área dele, que vai tentar ativar 20% em todos os alvos. E depois ele desce Excalibur no alvo principal, podendo uma outra chance de 20% no alvo principal. Duas vezes no alvo principal e uma vez em todos os alvos. E quando ele começar a atacar também em área, que não acontece, porque as builds tapinha aquela, né? Termina a luta na roda da 1 e 2. Ele também vai, como é que se diz? Ele vai ativar novamente os 20% quando ele acertar passivamente também. Esse aí é o Cosmo da galera. E vamos ver isso daqui, essa monstruosidade em ação. Lembrando que nesse vídeo aqui, eu vou mostrar também derrotas, tá? Não foram somente vitórias. É a build mais forte? É a build mais forte. E a maioria teve build tapinha sem o Alone? Teve build tapinha sem o Alone também. Eu não vou mostrar a replay, né? Mas eu vou apresentar os times utilizados aqui pra vocês. Então chegou aí, então nada demais, né? Temos aí a Sasha ativando o plano, Artemis ativando o plano, Alone ativando o plano. Aí já buga o celular, claro, né? O Saksapuri ativando o plano também. Ele ali já neutralizou a devolução de dano da Sasha, né? Comoneiros. Pronto, quatro planos em ação. Aí chega o Sukiô, atacando aqui o Kayn. Não ativou nenhum 20%. Plopadaça ali os 20%. Ativou aqui no Oneiro, sabe? Na Artemis. Aí, ó. O Shura já tenta ativar os 20% em vários inimigos também. Lembrando que o Alone, ele aumenta o dano causado de todo mundo. Então, em 15%. Então, o Shura aqui, mais o Saksapuri também, aumentando o dano causado de todo mundo. Dá pra dar uns ATK muito da hora. Então, os contra-ataques dessa Sasha também podem ativar os 20%. Mas o RNG aqui não está tão favorável pro nosso amigo. Então, acertou ali. Ah, e tem um lefo de sangue também da Artemis lá. Ele tá com a proteção, tá vendo? Tem um lefo de sangue aumentando também o dano da galera, né? Então, tá muito OP. Aí, ó. Já causou grande dano ali na... Na... Como fala? Na parte aqui também. Nos vídeos que vocês repararam. O Shukudo, o ataque em área. E o inimigo desiste. E esse aí foram os danos. Aqui não dá pra saber porque é o time de cima que estava com o Alone, né? Então, ripa aí essa parte. Também a gente conferir o dano do Alone. Então, indo aqui para as próximas builds. Essa aqui nós já demos uma olhada. Então, tem essa daqui, ó. Essa daqui é uma outra variação com o Death Toe. Tá? Essa aqui, em resumo. O inimigo tenta eliminar o Caim. Caim falece, mas o dano residual do Afrodite faz com que ele devolve o dano em todo mundo e ganha. É Afrodite divino, né? Então, essa build do Alone aqui, vamos conferir. Esse tá de íris, né? Então, outro aqui vai estar com a Fada do Pântano. Vamos ver quem que vai estar com o Elfo de Sangue ali para potencializar o dano. Tirou os Cosmos do Death Teres aqui, infelizmente. Mas o Death Teres deve estar com a Fada do Pântano, né? Normalmente a eles, a Fada do Pântano nele. E aqui a gente vai conferir esse outro carinha aqui, que tá com a Fadinha, mas sempre Speed. Vocês podem ver, é sempre Speed. Elfo de Sangue também. A Artemis aqui tá de Elfo de Sangue. É o novo Cosmo popular dela. E ela também tá com o Cosmo de Dano, né? Esse daqui? Eu não lembro que esse aqui era o quê? Isso é perforação cósmica? Eu esqueci qual que é aquele Cosmo ali. Mas, enfim. Mas lá no Global já tem ele, né? Óbvio. Então, vamos conferir aqui. Duas Builds praticamente iguais. Só que aí temos a do Death Toe. Né? A outra Build, a de baixo, é a que nós acabamos de ver. A Build de cima, que vai vencer, é a do Death Toe. Que não está de desacelerador, né? Porque o cara confia muito na sua velocidade. Não é igual eu que uso o desacelerador, porque não confia na velocidade. Que o Death Toe joga primeiro ainda. Por causa do Shura, né? Que roda, altera as velocidades aí e tal. Então, Artemis ali, já ativou ali seu escudinho também. Lembrando que esses primeiros ataques, não dá pra saber o... Olha só o dano, velho. Olha esse dano. Aqui está muito morto do dano. Apareceu um X ali, do Alone, no meio. Ela ativou ali e acabou. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Teve... Teve... Nem consegui comentar. Tão rápida que foi essa luta. Mas, enfim. Eu até esqueci o que eu estava falando também. Aí, vida segue. E foi isso, né? Uma derrota aí da build do Alone também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele testou novamente. Ele não testou novamente. E perdeu. Né? A luta. Ok. Todos de cima que nós já vimos. Vamos ver os de baixo. Os de baixo aqui. Temos aqui um Alone perdendo por uma build de... De como é que fala? De Thanatos e Serafina. Vamos conferir essa luta aqui. Tá de Iris. Esse daqui também. Vamos ver se tá de Jalfa de Sangue. Essa replay aqui eu acho que eu não vi ela. Essa aqui eu não vi. Então, vamos conferir o que aconteceu nessa replay. Vai ser aí mais um... Esse aqui vai ser... React com vocês, né? Essa replay aqui. Então, a gente já teve duas builds com o Alone vencendo. Embora o outro jogador não quis repetir, né? Pra saber o que teve Alone versus Alone. O React tá legal. Essa aqui vai ser a primeira derrota. Aqui é um time muito tanker, né, galera? Temos um time muito tanker. Temos o Abafka pra reduzir um pouquinho do dano. Ele é que trocou o Sukiô pelo Cannon. Que dá a mesma vibe também do Sukiô, né? Cada hit poderá ativar os 20%. Ah, não. Essa luta aqui eu vi, sim. Ele vai desistir por causa do Tanato, se eu não me engano. Não ativa nenhum 20%. Mó sacanagem. Se ele ativasse... Se tivesse acertado três vezes os 20% aqui, ó. Tanato teria ser executado. Mas... O Alone tá flopadaço, cara. Esse Alone. Olha só, ele ativou nenhum, nenhuma vez. Ah, ele deve ter estressado aí também. Recuperou tudo o Tanatos. Serafina. Então ele tankou tudo. Ele tankou tudo. Eu sou mais o Sukiô do que o Cannon nessa build, pra falar a verdade. O Sukiô tá causando muito mais dano. Mas, enfim. Né? Aqui dá pra ver um pouquinho do dano, que é isso aqui. Finalmente a build do Alone. Tá certo? E é isso. Primeira derrota. Então vocês viram que é só tankar. Né? Não é uma coisa tão fácil assim também. Mas parece que o dano desse jogador tava muito menor, né? Esse aqui foi... Surrender. Pelo menos jogou, mas entregou. Participou. E temos mais a última luta aqui. Esse jogador usa a build de sangramento também. Beleza. E aqui temos a build de Deftoal, que vai perder. Só que esse cara, ele usou a build de tapinha, mas ele usou com rada, né? Que loucura. Ele usou com rada e venceu ainda, pra deixar mais loucura ainda. Ele perdeu todas as vezes com o Alone, né? Ele perdeu aqui com o Deftoal, né? A build de Deftoal deve ter perdido na speed. Essa aqui eu não vi. E essa daqui também ele perdeu porque... Foi no bice dele. Vocês vão ver aqui a no bice, mas... Aqui ele executa o Money Gold. Então, se vocês reparem, na hora que ele começar a atacar o Money Gold, acho que é na rodada 2. Ele vai executar o Money Gold. Aparentemente, né? Porque o efeito visual não tá um dos melhores também, não. Ah, aproveita esse momento, galera. Pra quem não deixa aquela melhor com o seu like, a sua inscrição. Compartilha, atenção ligada. Ajuda demais o Neyzinho aí, tá? Ele não veio que saque Sapuro aqui, se eu não me engano. Ele não veio que saque Sapuro nessa build. Então, fez aí certinho. Neutralizou o dano. Ó, o bom dele não ter vindo que saque Sapuro, porque o Camus rebenta, né? Saque Sapuro. Aí, ó. Ele já causou um dano grotesco aqui no Tanato, tá vendo? Que não aconteceu na luta anterior. Porque ele ativou uns 3 vezes 20%. E aí já causou um dano metro. Ó o Money Gold. Ó. Acho que vai ser executado agora. Viu? Aí, eu acho que ele foi executado. Eu não sei se essa é a animação de execução. Mas não mostrou o PV do... Do Money Gold sendo encerrado. Então, vocês viram que tava tudo pro time de baixo vencer. Mas na hora da rodada 2. E vocês viram que na luta passada, o Alonio ativa quase 20%. E nessa daqui, ele tá ativando muito os 20%. Então, tem esse lance do RNG também, né? Pra ficar... Aleatório o Alonio. Aqui, infelizmente... É muito foda. Eu nunca vi ele ainda tirando a imortalidade, né? Seria muito dado se ele tirasse a imortalidade. Executasse. Mas é só na hora de estourar os 20%. Ah, não. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Acho que ele fez certo. Não, fez certo não. É isso mesmo. Ele tá aqui normal. Ah, não. Eu pensei que ele fez errado, mas ele tava com zero dano aqui, ó. Aí o... O Kano devolveria o dano dele todo, mas... Errado. O Kano vai devolver parte do dano e eliminar todo mundo com o Neuros que causou bastante dano. Então não foi no Beast dele, não. Só não sei por que ele gastou os frios de energia, mas enfim. Tá com zero dano, Neuros invisível, né? Então deu pra dar uma neutralizada aqui. Bonita. Aí tem a Artemis, a Atena ali, né? Imortal e deixando o outro invisível. Isso é mó roubado. Vamos lá. Agora ele vai fechar com... O Shuri não para de atacar. Atena executa. E o Neuros vai finalizar com mais 100 mil e a Atena ainda ganha uma rodada extra, né? Pra... Tava os 20% muito favorável pro de cima, agora o RNG ficou favorável para o jogador de baixo que venceu. Então o que eu posso dizer pra vocês? Que... É... O Alune traz uma nova... Uma nova formação meta, que é a meta da Build Brilho, que já é uma formação... Quebrada aí no game. Só que vai dar uma evoluída nela. Só que o legal é que o Alune vem resgatando outros personagens. Que é o Shura, que perdeu seu posto aí por causa do Afrodite, né? Quando tem a Sasha na equipe. A galera gosta de utilizar o Afrodite Divino também. E trouxe o Sukiyo, que ficou no lugar do Cannon. Porque o Cannon dando ataque básico... O dano é inferior ao dano do Sukiyo. Que é um dano muito mais forte. Então eu gostei dessa parte de resgatar o Sukiyo, que ainda esse ano tem grande chance de receber um novo CR aí pra gente, tá certo? Referente às Builds de Sangramento, eu vou ver se eu posto em algum momento dessa semana também. Só pra não prolongar demais o vídeo. Vi aqui que tem duas ou três gameplays aí também. Talvez eu trago amanhã pra vocês ou algum vídeo solo durante a semana aí também. Se não tiver nenhum assunto pra comprometar amanhã, além das notas de atualização. Tá certo? Então galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Lembrando que hoje foram dois vídeos. Teve um vídeo aí falando sobre o Metafrio de agosto. E também da gameplay da skin da Sasha. E como pretendo deixar o meu Cagarro. Então se você não viu o vídeo anterior, vai estar aí nos cards. E a gente se vê no próximo vídeo. Também com o resultado da enquete do Hype do Cagarro. No vídeo de amanhã das notas de atualização. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus